E aí Cadê o Pet Cabra? Ah, eu já tô com um pé de cabra Eu tô aqui que nem um trouxa Rodando pra lá e pra cá Acabar mesmo Partiu o colega Aqui, agora que eu vou Começar o jogo Renovando o seito E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal E ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades Beleza? Falou!